Fala galerinha do YouTube, pessoal estamos fazendo mais um vídeo aqui no canal Ana Cristina Sanzo dos Anjos E antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aí o seu like e não perde nenhum vídeo E compartilha né Nádia, pra poder nosso canal ser mais divulgado E aí galerinha, vamos lá, eu prometi pra vocês que ia mostrar E vamos lá, eu sei que vocês gostam, então vamos lá, olha Aqui é a casa da minha tia, que tá construindo ainda Mas vamos aqui abrir o portão Não abre nada Já tá, já tá, o sol já tá escurecendo, já começando já Olha pessoal Pra lá, é como ele diz, pra lá, nós vamos pra mim, São Velha e outros cantos Aí agora vamos subir Olha só gente, a gente vamos subir aqui essa ladeira e vamos mostrar pra vocês Esse vídeo pessoal, é pra mostrar pra vocês, aqui, como é que a gente vive a nossa realidade Então, é assim que está aqui, não tem calçamento, não tem nada, só Olha gente, muita areia Olha gente Olha gente Fica um caso sério pra gente andar Porque a areia fica solta, né? É, mas, mas ó, por enquanto aqui como não choveu, mostrei a Nádia, tá bem sequinho Tá bem durinho aqui, mas lá naquela ladeira, gente, que vocês, nós vamos chegar lá Tá horrível, porque tem uns caminhão que está passando, levando uns postes, que eles estão ajeitando lá A rede de energia Não sei se dá pra mostrar, Nádia, lá em cima, aqueles postes lá É o Palafonso Olha gente, acho que se não dá pra vocês verem Tem aqueles postes lá, gente, se não dá pra vocês verem Mas tem uns postes lá, gente É o Palafonso Olha gente, que coisa linda O sol já ficou, né Nádia? É gente, viu? Gente, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui Olha gente, e aqui Se der pra vocês verem A gente vai subindo, que não sou vocês, que aqui é o canto que eu gosto de fazer caminhada Mas de vidro, como tava muita poeira A gente parou Olha gente, a estrada Olha lá, lá em cima a gente vai subir Vamos lá, vai subir, porque já tá ficando tarde E aqui é um pouco perigoso, gente É gente Já tem acontecido muita tragédia Sabe? Então a gente não tem futuro a gente andar até tarde aqui Mas, assim, aqui é um canto É... Era calmo, mas agora tá ficando violento Então a gente não pode ter tanta confiança de andar até tarde, né? É, e com o celular, né? Também não É, ainda mais com o celular A gente tem que ter um pouco de cuidado Ih, gente, olha Gente, eu vou mostrar pra vocês Porque tem um barro aqui bem solto Que vocês vão ver a cor da nossa chinela Que vai tá... É... Parece que você passou por uma lama Vai mostrar já Como é... Olha, gente, aqui ó O barro é bem solto Muito solto A gente vai subir aquela ladeira ali Olha, gente, eu vou mostrar a vocês Porque é que a gente não tá vindo fazer caminhada Por causa... Tá muito solta a areia Olha, você pisa Gente, eu mostrei pra vocês, ó Já levanta a poeira Então, isso aqui é você pegar uma... Deixa eu mostrar a chinela de manhã pro pessoal Olha, gente, ó A gente mal subiu aqui E já tá com... Já tá com... Já tá com esse cachê de... De areia De areia, de poeira Olha, gente, tem um cachorro ali observando Oi, gente Nem vi Um cachorro, gente Olha lá, gente Olha lá, olha lá Ele tava observando Mas não, nem vi Por causa da cobra tem muito de nós Nossa, gente A gente... A gente é muito triste Daqui com vocês E aí a gente vai subindo Pra mostrar mais a vocês Porque... É... Como é que se diz? Essa estrada é muito recaminhada Mas... Devido a esses caminhões Que eu falei pra vocês Não tem lógica A gente fazer recaminhada pra cá Olha aqui Como é que... Olha A gente vai pisando agora Olha aí, viu, ó E a situação Ó Sabe? A gente... Não tem como tá vindo pra cá mais Olha, gente O borra é muito solto Ainda mais com os caminhões passando Levando postes Quando eles passam, pessoal Fica... Desgraça tudo dentro de casa Fica tudo cheio de poeira Nossa, olha meu pé já Olha a situação como tá Nossa, mano Olha aqui, afundando Olha meu pé já Olha Olha Aqui, gente Olha aqui Aqui é Nosso terreno Nossa não Da família Porque É dos... Dos herdeiros Dos herdeiros Aí... Gente Olha a cor dos nossos pés Gente Olha isso Não andamos... Mal Olha a situação Olha a situação Olha a situação Olha a situação Não tem condição, gente Olha Sabe? Então olha Agora aqui Melhorou mais, gente Eu quero que vocês vejam, gente A paisagem Como é linda Olha Valeu a pena Não foi, né? Valeu A paisagem Já mostrando Se dá pra mostrar a Nádia Um pouco Gente, eu não sei se vai dar pra ver Olha Vamos andar mais, tá, gente? Vai vocês verem Aqui Tudo seco É, gente Olha Bem verdinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui Bem verdinho Olha, gente Vou mostrar aqui pra vocês É a única coisa É o resto, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá igual um pantaná Olha, mãe Tem esse pedinho aqui Um pouco verdinho É Mas, pessoal Aqui tá uma seca muito grande É... A gente tá esperando chover Né? Pra poder ver se melhora Assim Porque é muita quentura mesmo E, pessoal Vou falar aqui pra vocês O canal É... Ana Cristina Santucci Mas Mas... Eu vou... Ajeitar Porque... Esse canal é meu e de minha filha Então quando eu não estiver gravando Ela vai estar Sabe? Porque às vezes eu posso estar ocupada e tudo Viu? Então, gente É... Pra vocês nos ajudar Se inscreve no canal Deixa seu like E... Compartilha Pra mais pessoas poder ver, né? É, gente Porque não custa nada você se inscrever Porque, ó... Vai estar nos ajudando bastante aqui no canal E também ativa o sininho da educação Pra não perder nenhum vídeo E deixa aí o seu like, tá? Não deixe... Não deixe... Não deixe de deixar o seu like Deixa aí o seu like E... Vai fazer de tudo Compartilha Mas... Devido a seca Devido o povo estar cortando Ó, gente Ali, ó... É o pé, tá ali, ó Ó... A gente vai chegar lá agora E então, gente Devido estar cortando e tudo Os pés que estão feios Ah, mas era a coisa mais linda Eles botaram muito caju Cheguei a tirar muito caju dali Mas... Agora mesmo, ó... Que nem vocês verem Só... Só tem folha, né? Só tem folha A gente não vai passar Porque... Não adianta porque tá... Todo... Lacrado Mas... Olha, pessoal Como é que... Tá o pé de caju Ó... Vê se... Mostra lá aquelas... Bananeiras lá Olha, gente Que coisa linda Gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas... Bananeiras de lá Porque... É... Ali, gente É a pista Antigo passando os carros Aí então dá pra gente... Vem... Vai... Tudo... E do outro lado É um sítio de bananeira Aqui o povo tá andando em plantar muito banana E... E é isso, pessoal Vamos... Encerrar por aqui É... Boa noite E... Até amanhã Se Deus quiser E... Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Né, Nádia? É, gente Um beijo Fiquem com Deus Tenham uma boa noite E até a próxima Tchau Tchau